Eu testo um modo de cinema a 24 bits, é um modo que gasta mais memória, e é para ver como é que está então. Está com boa luz, vamos ouvir o Salinas, vou dar uma limpeza nisto. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.